A Perjan divulgou hoje uma pesquisa que analisa indicadores de emprego e renda, saúde e educação em todas as cidades do país. O indicador permite entender quais foram os efeitos da crise que chegou com força ao Rio em 2016. Só duas cidades tiveram um nível de desenvolvimento considerado alto, foram Piraí e Porto Real e 47 das 92 cidades do Estado pioraram. O impacto mais previsível da crise é sobre o emprego e a renda.